ó tem o meu fruto aqui né é de kuruma mesmo o motor do meu kuruma acho que é melhor é mais rápido que o eu vou comer o meu massacro quer dizer vou de massacro a roupa da sprite aí o macacão da chapecoense eu sou branco branco com preto tô na terceira filha lá na frente é eu tô aqui no último nossa peguei peguei a nossa ele deu uma bugada agora do 3 tô aqui sim nossa eu quase matei um aqui bati nossa não tá voando aqui homem nossa tem uns voando aqui que eu não sei se vão cair vivos nossa é eu tô voando tudo de lado é tu um amarelo com preto não não então pode ter então pode ter certeza tem um pior que tu eu acho que vou continuar vai terceiro décimo terceiro vamos com isso eu tô com a gente não sei das quantas que os caras vão ser matando aqui na minha frente eu quero ver se eu passe passei nossa tem um dando flip aqui a daiane dos santos aqui eu tô em último porque tem um cara que não saiu né que eu acho que tá sem gasolina agora descobri meu problema o meu problema é o Beto não pode jogar com o Beto eu terminei tudo aquela rampona monstra aí depois eu fui cair lá aí eu reiniciei e reiniciou no começo ah peguei um outro aqui ó passei 10 segundos nossa eu tô bem na frente cara e esse aqui de um carro vira um mortal nossa meu carro virou um trem mortal nossa não vou ser de essa corrida aqui não nunca tinha corrido ela homem essa corrida é do demônio cara tem uma rampa aí que tu tem que sair de uma rampa e já entrar em outra aí fudida daqui a pouco meu deus velho e não saiu Nossa, a estrada de chão é fugido, cara, com esses carros aqui, homem. O cara foi reto, se grudou numa galera aí, ainda bem que o segundo você bateu e a gorizada grudou tudo atrás. Nossa, tem um cara aqui do meu lado girando, de um jeito. Tem um espapo mortal no ar. É um décimo. Primeiro. Nossa, essa corrida é muito louca, velho. Uma doideira, velho. Eu não tinha jogado ela. Eu sei que eu também não tinha jogado ela. Ah, Kuruma. Ah. Fogou o piano, Kuruma. Na cruz, vamos lá. Meu Deus, velho. Nossa. Que... Que pista é essa? Entra na terra aqui. Topei tudo, tá? Ganhei. Nossa Senhora. Que coeninha, hein, pra você ver. Que bosta que tá isso. Cara, essa corrida é do capeta.